Me lança de Deus e a gente não é assim, mas a gente se apaura Deus, Senhor mim benção Oh-oh-oh, 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 Bye-�� É Xuxa! 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 Coração Já me lembrou Sabe o Senhor Eu te falo Eu te amei Amar não é Ninguém quer Acorda Coração Você não tem A situação Você é pronto Esquece Esquece Coração Quando veio lá Há uma primeira vez Que meus olhos Se viram só de amor Não tive a intenção De me arrumar Deixar na mão De registração Que já era No rito de se gostar Quando veio aqui Com mim Nesse tempo de Pudir com o meu emprego Deixar no seu lugar Quando veio aqui Com o meu emprego Deixar no seu lugar Deixar no seu lugar Pudir com o meu emprego Pudir com o meu emprego Deixar no seu lugar Quando veio aqui Pudir com o meu emprego O brasileiro mais ama Época da mulher pelada, da cerveja gelada e do homem pelado Segura na mão, que é uma canção de verão Vamos lá, Paulinho Sinto a magia do amor na porta da mão É verão, o sinal já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, o sinal já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, o sinal já é tempo É verão, o sinal já é tempo É verão, o sinal já é tempo O que é isso? O que é isso?